Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paraty Certo de MK, proposta louca, sabe quem né? O Bruto Léo Implacavel, é com bordão Tinho do Coque na cena, salve o Goldreto Minha amiga gostosa me convidou pro cinema Quando eu vi o vestidinho já imaginei a cena Bate a real pra ela, papo reto de malandro Escolhe a melhor suíte, o MK tá patrocinado Tenho uma proposta, eu sei que tu vai gostar Então joga, 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 joga essa tia pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas cada vez é fora, vamos convidar sim Não vai fodendo mais, a amizade continua Mulher, tu se prepara que o papo já foi dado Do set do MK que só tem moleque brabo Vou lançar a ideia pra tu sentar na piroca Fazendo bem gostoso do jeito que o bonde gosta Tem uma proposta, eu sei que tu vai gostar Então joga, 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 joga essa tia pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas cada vez é fora, vamos convidar sim Não vai fodendo mais, a amizade continua E vou te arraxar pra tenta e vou te voltar pra sentar Vou te dar tampão na raba no set do MK É só foguetada brava e você vai se agarrar É só foguetada brava no set do MK Tem uma proposta, eu sei que tu vai gostar Então joga, 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 joga essa tia pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas cada vez é fora, vamos combinar sim Não vai fodendo mais, a amizade continua Na festa, na festa do MK, no tovaro as paniquete As piranha tá com sede, quer dar um giro no jet Vem fuder com o bonde todo que os moleque fortalece Vem fuder com o bonde todo que os moleque fortalece Tem uma proposta, eu sei que tu vai gostar Então joga, 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 joga essa tia pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas cada vez é fora, vamos combinar sim Não vai fodendo mais, a amizade continua Então joga, 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 joga essa tia pra mim Senta, senta, senta que hoje essa piroca é tua Mas cada vez é fora, vamos combinar sim Não vai fodendo mais, a amizade continua Então joga, 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 joga essa teca pra mim Senta, senta, senta que já sabe a peruca tua Mas tá da melhor forma, vamos combinar assim Não vai fodendo mais, a amizade continua DJ Diego, a mídia aceita, meu amor